Boa tarde a todos, certo? A gente vai iniciar mais uma aula hoje de Itaú 4 e o assunto vai ser arquitetura e estrutura, tá? E a gente vai ver dois personagens super importantes, tá? Que foi o Pierre Ludir Nervy e Auguste Perret. Eles são, assim, fundamentais para a gente introduzir a discussão sobre a construção de uma arquitetura que se propunha ser moderna, certo? Agora, antes de a gente iniciar, eu quero que vocês coloquem no chat, certo? Quem já foi que viu arte e decor de sua cidade, de seu lugar? E se viu, coloca o nome, né? E o edifício, tá certo? A cidade e o edifício. Por exemplo, Lagoa Seca, o Mossoró, o Campina Grande, aí coloca a cidade onde está vendo o arte e decor, tá joia? Porque hoje a gente vai continuar falando também, de certa forma, de arte e decor, porque essa essa modernidade, principalmente a do Auguste Perret, eu vou escrevendo aqui no chat para vocês irem pegando os nomes, mas tem nas nossas aulas tudo lá na plataforma do Moodle High, certo? Que vocês podem baixar as duas, certo? E o legal, porque Ivanilson e Lucas estão gravando e essas aulas estão sendo subidas no YouTube. Então, aí vocês podem assistir depois, com calma, a aula, certo? Eu acho que os meninos já mandaram para vocês o link, tá? E aí vocês podem ficar ouvindo quando for fazer o trabalho, a ficha, por exemplo, tá certo? Isso é legal. Então, vocês estão com muita fonte de pesquisa. Tem as aulas em PDF, tem as aulas em vídeo, tem texto, tem tudo. Agora é só com vocês, tá certo? Olha, hoje a gente vai ver um dos arquitetos engenheiros, né? Que a gente vai mostrar aqui para vocês, é o Auguste Perret, certo? O nome é francês, tá? Ele nasceu em Bruxelas, certo? Mas viveu em Paris, tá? A maior parte do tempo. Nasceu no final do século XIX e morreu em 1954, na segunda metade do século XIX. Vamos passando. Então, eu vou mostrar do Auguste Perret, certo? Mais do que a biografia dele, eu vou falar de três obras que eu acho fundamentais, certo? Que são um edifício de apartamentos na Rue Franklin, o teatro de Champs-Élysées e a igreja de Notre-Dame de Hansi. Três obras. Vejam que essas obras, elas são do início do século XX, né? O apartamento que vocês vão ver, o prédio, é do 1903. O teatro, décor, arte-decor de 1913. E a igreja, dez anos depois, 23. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos começar a ver. Só um pouco para contextualizar, tá? Ele, o Auguste Perret, tá? Ele estudou na Escola de Belas Artes. A Escola de Belas Artes de Paris, tá? Era uma escola bem clássica, tá? Um meio acadêmico tradicional. Ele entrou na escola, mas não concluiu o curso. Por quê? Porque ele começou a trabalhar e daí não se formou, tá certo? Acabou sendo um autodidata. Herdou a construtora do pai dele e se juntou com o irmão, Gustavo, certo? Onde ele começou a explorar as possibilidades do concreto, tá? Tornando-se, assim, uma referência nessa área do concreto armado. Ele criou uma arquitetura que combinava teorias modernas, né? A teoria da modernidade com os elementos góticos. Então, ele tinha um ranço ainda meio eclético. Porque gótico, no século XIX, é o quê? É ecletismo, não é? Porque o gótico foi medieval, não é isso? Pode passar. A primeira obra que eu vou mostrar para vocês é o edifício de apartamentos da Rue, da Rua Franklin, né? De 1902 a 1904, esse projeto. Vejam que é um projeto ainda protomoderno, certo? A planta dele é uma planta compacta, como vocês estão vendo, a planta baixa. Ela libera um pouco o espaço de paredes e tudo mais, tá certo? Mas não chega a ser uma planta completamente livre, né? Mas ela já tem um arrojo devido à utilização do concreto armado. E eu estou falando muito no concreto, certo? Eu estou falando de quê, minha gente? De tectônica, certo? Tectônica, que é a dimensão construtiva da arquitetura. Então, quando eu analiso a obra de Perret, inclusive Frempton, Kennedy Frempton, analisa e elogia o trabalho de Perret, porque ele foi um precursor na tecnologia do sistema construtivo do concreto armado, certo? E isso é importante, porque ele historicamente foi o que deu plasticidade estética, preocupação com o concreto e tipologias multifamiliares e residenciais, como essa, por exemplo. Então, ele começa a liberar a planta usando pilares em concreto, deixando uma planta mais livre, tá certo? E marca a estrutura que ainda tem características transicionais, né? Com ranços neoclássicos. Porque essa modernatura bem marcada, né? Isso é bem neoclássico. E tem também ainda elementos decorativos, tá? Que vocês vão ver nos detalhes bem marcantes, desses elementos em alto relevo. Agora, o que chama a atenção é a solução dada à sacada das varandas, né? Como ele resolveu isso plasticamente. Ele recua e faz um jogo volumétrico bastante interessante. Pode passar. E aqui, como eu falei, certo? Em termos de composição, né? Ele condensava as fachadas divididas em cinco partes, em cinco partimentos, tá certo? Divididos em seis andares, tá certo? Onde esses arremates de lajes, das esquadrias vazadas, começam a dar um ar de modernidade, tá certo? Pode passar. Aí a gente vê o detalhe dessa fachada, com esse jogo de relevos que vocês estão vendo. Gente, isso era alto relevo, isso não era pintura. Imagina o trabalho, seis andares revestidos com essa materialidade, certo? E, assim, ele não queria que fosse a motivação projetual dele, uma cópia de estilos antigos, mas que tivesse uma relação com os princípios, não copiando, mas utilizando de princípios, certo? Pode passar. Sabe o que são princípios? São critérios, são valores, valores arquitetônicos. Por exemplo, uso de modulação é um valor. Planta livre é um valor. É um valor, é um atributo, é um princípio, é um critério. São sinônimos, ok? Então, cada módulo desse, da fachada, se repetia nos outros pavimentos e recebeu esse tipo de tratamento que vocês estão vendo. Altamente delicado e detalhado. Pode passar. E tudo usando o concreto armado. Aqui a gente vê a planta baixa do apartamento, e a gente pode observar o uso da modulação, está certo? Dos quartos, chambre, que é quarto, das salas, a galeria, o terraço, que é bastante generoso, com suas varandas, certo? E esses ambientes que os europeus gostam muito de ficar com sacadas dando para a rua, para ficar observando a paisagem. Um certo voalheirismo francês, certo? A cozinha, aqui do lado esquerdo, comprida. E vocês vejam que o programa é resolvido de uma forma bastante racionalista, está certo? Tudo muito modulado e todos os espaços muito bem aproveitados. Porque ele tinha uma lógica de uma trama que se relacionava com a estrutura. Isso é fundamental. arquitetura, certo? E estrutura. Isso é o nosso mote de hoje. Arquitetura e estrutura. Certo? Pode passar. Aí, a gente vê a perspectiva do conjunto. E, geralmente, também na arquitetura francesa, a gente vê muita cobertura, né? Com esses tratamentos diferenciados. É uma característica típica da arquitetura parisiense. A maior parte dos edifícios tem uma planta diferenciada, tipo uma cobertura, mas não que seja mais valorizada. Às vezes, é uma área menor, por conta da normativa francesa, certo? Que permite que lá em cima se use. Geralmente, fazem um quarto, um sótão, certo? É uma área bastante interessante. Pode passar. E, aqui, a segunda obra é um teatro, o teatro da avenida Champs-Élysées, certo? Champs-Élysées, que é uma das avenidas principais de Paris, até hoje, Champs-Élysées, onde ficam as lojas de marca. Lá no começo tem o Arco do Triunfo, ela é bem larga, as calçadas largas, é um dos metros quadrados mais caros da capital francesa. E desde o início do século XX, que ela é uma área valorizada. E nessa área da Champs-Élysées, foi construído esse teatro, que foi uma das obras mais importantes do Art Deco francês. Como eu falei, o Art Deco francês, ele era mais luxuoso. Ele gostava de douramento. Tanto que vocês vejam que essa fachada, os letreiros, os arremates das janelas, certo? Tudo era dourado. A gente tem um frontão, desse frontispício do teatro, frontispício é a fachada principal, está com um frontão que lembra um pouco os tímpanos da arquitetura greco-romana. Se a gente fizer uma leitura, hoje, dessa influência, isso por quê? Porque a gente nota que Augusto Perret ainda estava muito influenciado pela arquitetura neoclássica. Certo? Pode passar. O teatro, noutra hora do dia, certo? A gente vê também uma característica do decor que a gente viu na aula passada, que são as esquinas chanfradas, ou abauladas, que eles introduziram na arquitetura esse tipo de solução, com essas janelas de vergas retas. Não tem tanta profusão decorativa, mas ainda tem, por conta desse frontão. Pode passar. Detalhe, né? Onde também, outro elemento, que o concreto facilitou muito, e que Perret era, assim, o investigador dessa tecnologia, dessa tectônica, as marquises. A gente viu que as marquises proliferaram durante o arte-deco, né? E Perret, ele abusa dessas marquises, fazendo a marcação, né, em cada porta de acesso do edifício. Pode passar. Outro ângulo, certo? E vejam que as educações do entorno dialogam, né, com o próprio edifício decor, não descaracterizando o conjunto. Uma característica que eu acho, e é importante falar para vocês, da arquitetura francesa, é a tensão, o respeito ao patrimônio arquitetônico. É impressionante como eles preservam, né? Eu falei para vocês aqui, não, eu acho que foi no curso do Beabá, das patologias, de um arquiteto chamado Violet Leduc, certo? Que é um dos personagens mais importantes da preservação francesa, e que defendia o respeito total a esse patrimônio. inclusive, fazendo um resgate muito criterioso para não perder aquelas características originais. Certo? Pode passar. A terceira obra, e que eu acho uma das mais marcantes, essa obra, inclusive, o Kenneth Frampton, no livro Estudos da Cultura Tectônica, certo? Traduzido, esse livro é de 1995, em inglês, e em 97 foi traduzido para o espanhol, o português está sendo traduzido, chama Estudos da Cultura Tectônica, e o autor, Kenneth Frampton, que é um dos maiores autores que tratam da tectônica, que é a dimensão construtiva da arquitetura, que a gente tem falado aqui direto nisso, certo? Essa igreja, minha gente, ela tem um resquício de gótico, por quê? Porque essa torre alta dela, essa marcação na portada principal dessa torre única, agora, apresenta características de decor, né, ao usar o relógio, o escalonamento, as linhas retas, geométricas, a malha das esquadrias, certo? Como vocês vão ver, ele introduz aqui, minha gente, que eu acho fantástico, elementos que lembram muito os nossos cobogóis, vocês vão ver, eu fiquei encantada com essa igreja, pode passar, ela é a igreja, chama Notre Dame, mas não é a de Paris, que pegou fogo ano passado, é a Notre Dame da cidade de Rancy, na França, certo? Uma cidade no interior da França, tá? Ela foi construída entre 22 e 23, e ela parece, gente, uma, um tecido, certo? Um jogo de textura com esses cobogóis que Perret desenhou para ela. É de uma beleza, vocês estão vendo aqui o desenho da fachada principal, todas essas, todas essas peles né, porque a gente quando estuda tectônica, a gente estuda estrutura, estuda peles, e a pele, né, ou peles, dela, é toda em elemento vazado, como vocês estão vendo, né, e que são com desenhos diferenciados, fazendo um bordado construtivo, belíssimo, certo? Na fachada lateral também vocês podem observar a marcação da estrutura que aparece de forma sistemática, por que é sistemática? Porque segue uma lógica estrutural, certo? Ela se repete, ela é modulada, então eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, cinco módulos e meio, tá? E esse meio aqui equivale à largura da torre, então tem toda uma lógica matemática, e isso é modernidade. E a modernidade é clássica, a modernidade, ela tem essa relação racionalista com o módulo matemático, que a gente vai ver muito isso. E essa lógica da volumetria, ela se repete na planta baixa, certo? O que vocês estão vendo aqui embaixo é uma planta baixa, totalmente modulada, uma planta livre, e que só foi possível devido à tecnologia do sistema construtivo do concreto armado, certo? Que o Perret, ele, com o irmão dele, Gustavo, experimentavam, né, faziam obras precursoras que estavam abrindo as portas para o que viria pela frente da Bauhaus, de Le Corbusier, e todos os outros modernos, clássicos. Pode passar. fotos da igreja, certo? Onde a gente vê essa monumentalidade do decor, tá? Com essa sua torre, a cruz, ela em cima, essa torre, tá? Os relógios sempre presentes, o escalonamento dos elementos estruturais, ao mesmo tempo, decorativos, e aqui vocês já podem observar o detalhe de persianas em concreto, tudo em peças pré-fabricadas de concreto. Isso é muito importante. Inclusive, Ivanilson, para a tua pesquisa sobre pré-fabricados, retomar Perret é super necessário, porque ele começou historicamente isso no século XX, com esse uso de elementos pré-fabricados. e a pesquisa do concreto armado, né? Nessas peles. Pode passar. Aqui, mais alguns ângulos. Observem que beleza essa torre. Observem o jogo de cobogóis em concreto, tá? Que ele já fazia no século, no início do século XX, certo? Vejam que usa tanto o quadrado quanto o outro cobogó com motivos florais, fazendo um detalhamento belíssimo nesse arremate da torre cineira, porque aqui dentro dessas pescianas fica o cinho. Pode passar. Olha só, ela toda, o invólucro dela é um jogo de tipologias distintas de cobogóis, certo? Vocês vejam, vocês podem observar aqui, que cada módulo desse tem essa trama, esse tapete, né? É, ornado com esses elementos vazados. quando ele não usa o concreto armado, ele usa nas esquadrias a mesma modulação, só que em ferro e em vidro, que naquela época ainda não tinha o alumínio. Pode passar. Desenhos do interior da igreja, vejam que ela tinha na nave principal da igreja, essas clarabóias, tá? Com tijolos de vidro, também rasgada, clarabóia, toda numa laje concretada, certo? Ela tem, ela tem esse interior, uma certa relação com as catedrais góticas, né? Se vocês se lembrarem das catedrais góticas, que quando vem o uso da abóbora de cruzaria ou as abóboras com arcos ogivais, os vãos ficam mais soltos, mais fluidos e diminui o número de pilares. Predomina os vazios sobre os cheios e só o que fica marcado é essa colunata, certo? Então, vocês vejam que o resultado de um arrocho tectônico é uma riqueza espacial, como é importante a tecnologia em função da arquitetura para criar, gerar espaços mais ricos, com maior conforto, com maior qualidade, como é essa igreja de Notre-Dame de Hansi. Pode passar. O detalhe da fachada posterior, onde a gente vê o jogo sacando da abscide, da parte de trás, os termos da arquitetura religiosa são sempre os mesmos, né? A gente tem frontão, frontispícios, abscide, enfim, esse saque, tá? Onde fica aqui na parte posterior da igreja. Interessante observar toda a estrutura marcada e, mais uma vez, a riqueza racionalista da textura dos elementos vazados pré-fabricados em concreto, tá certo? Criando essa malha belíssima. Pode passar. Detalhe da fachada principal, vejam que usa o círculo, o losango, o quadrado, e isso fazendo essa malha, né, rica e instigante. Aqui, ele jogou em cima da portada principal um brasão, né, que também vem da da arquitetura religiosa, só que ele faz uma arquitetura religiosa proto-moderna. Ele não faz uma barroca, nem uma maneirista, nem uma renascentista, ele faz uma igreja decor. E aí, a arquitetura religiosa começa a entrar nas linguagens, né, modernas e contemporâneas, sair da cópia do, do historicismo, né, que tem que ser barroca ou neoclássica, tudo mais, pode passar. Aí, um detalhe dessa entrada, e vejam outra coisa interessante, eu acho fantástico, esses personagens, esses, essas figuras, né, como elas foram precursoras. Olha o fechamento dessas paredes, são placas pré-fabricadas de cimento que o Lelé, somente nos anos 70, começou a trazer para o Brasil. E somente agora, há pouco tempo, que a arquitetura brasileira está usando em edificações contemporâneas, tijolos de concreto, mas o PR, nessa igreja, tudo foi feito em concreto. Olha os fechamentos. fantásticos, né? Pode passar. Um outro detalhe do concreto e o seu potencial formal, como o concreto, ele, ele, tem possibilidades, né? Por isso que é um sistema construtivo tão adotado, porque vejam só a riqueza dessas evoluções. Pode passar. vocês vendo de perto esses elementos. E sabe o que que era bonito? É que, ao mesmo tempo que eles funcionavam como coborbóis, para não ficar entrando animais, tudo mais, eles faziam o quê? Vitrais. Então, esses coborbóis por dentro recebiam vitrais. Então, assim, no interior, a tecnologia dessas peles era como se fosse a catedral gótica, que você de fora vê o vidro fosco, mas quando você entra o efeito da luz naquela materialidade, destaca os desenhos que tem ali presentes. Pode passar. Outro detalhe. E aqui a gente vê, nessa foto, que a gente tem uma parte de fechamento com o concreto e aquela com o aço que eu falei. Pode passar. Eu acho que esse é o último, né, Lucas? Do Perreiro. Ah, não, tem mais esse. Esses desenhos, eu consegui desenhos antigos da catedral, certo? Volta aquele, Ivanilson, ou Lucas, isso. Essa foto do lado esquerdo que vocês estão vendo, ela com o mobiliário, né, e essa laje concretada, abobadada, fantástica, né, os pilares super limpos, despojados, o interior sóbrio, limpo. E imagina a beleza disso com os vitrais trazendo a luminosidade e a arte para esse interior. Pode passar. Uma vista, uma fotografia, né, onde a gente vê as cores e os vitrais. Muito, muito discreta, muito sóbria. Pode passar. E aí, para a gente fechar essa primeira parte, a gente tem esses dois autores, tá certo? Peter Collins e Kent Frampton, que trataram sobre a obra do Perret, tá certo? Para quem quiser, depois, se tiver interesse, pesquisar mais sobre essas três obras que eu falei, tá certo? antes de passar para Pierre-Louis de Nervy, eu queria saber, eu vou ver aqui os comentários, tá? Se tem alguma pergunta, Ivan Nilson, como é que está aí? os alunos têm alguma dúvida sobre essa primeira parte? Deixa eu ver aqui, Evandro, o Art Deco francês tem com frequência essa monumentalidade, é uma questão mais específica. Não, o Art Deco francês, Evandro, ele é bem monumental, ele é bem monumental, é bem luxuoso, é bem rico, mesmo porque foi lá que nasceu, e eles, tipo assim, fazem questão de ser, de produzir uma arquitetura Deco grandiosa, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma colocação aqui, Emily. Parece mais um acabamento das esquadrias, na materialidade, tá ok, material dourado, material dourado, Evandro, é o aço, ou o cobre, certo? E, às vezes, é revestido com uma pintura em esmalte à base de ouro, certo? Um douramento, que acontecia muito nas obras barrocas, não sei se vocês lembram, mas os retábulos, né, os púlpitos, recebiam essa pintura dourada. Agora, naquele metal, ele ali está lembrando ou um bronze, tá certo? polido, tá? Mas, com certeza, é metal da esquadril. Eu vou passar, então, para o segundo personagem de hoje, tá certo? Vocês vão ver que ele é, assim, muito, muito, muito arrojado, certo? Aquele que eu mostrei era o Augusto Perret, que nasceu em Bruxelas e viveu na França, tá certo? Ele não chegou a se formar. O Pierre-Louis Neyvi era italiano, tá certo? Nasceu no final do século, em 1891, e morreu em 1979. Ele viveu depois, um pouco, do que Augusto Perret. ele era mais novo do que o Perret. Perret morreu em 54 e o Neyvi, tá? Em 79. Neyvi foi um grande profissional italiano, um mestre, certo? E, principalmente, na área de estádios, de futebol, que vocês vão ver, tá? A influência dele nos edifícios esportivos, ginásios, tudo mais, é impressionante, tá? E também, ele inovou muito nas soluções estruturais, de pontes, de grandes vãos de feira, certo? De fábricas, porque ele era um inovador, e ele tanto pesquisava, ele tanto tinha a veia arquitetônica, quanto técnica, do engenheiro, pode passar. A gente vê algumas imagens do Neyvi, tá certo? Que ele é muito querido, é uma referência, como eu falei, para os mestres da arquitetura, referenciavam, e, assim, eu gosto de trazer isso para vocês, porque nos livros de arquitetura, com raríssimas exceções, quando a gente estuda moderno, a gente só ouve falar de Bauhaus, Le Corbusier, Gropes, tarará, tarará, mas não ouve falar com tanto afinco desses senhores que foram precursores, e sem eles a arquitetura não seria o que é, nem eles os famosos teriam feito o que fez se não fosse esses por trás, porque foram eles que possibilitaram, que começaram a criar, a testar essas novas tecnologias, certo? Desenhando formas, fazendo maquetes, fazendo protótipos, inovando, tentando na construção adotar aquele aquele material, aquele sistema, tá certo? E vocês, essas imagens que vocês estão vendo, como esse elemento desenhado aqui, desse edifício, uma estrutura em concreto, onde todo o projeto é resolvido com a solução estrutural, e a modernidade é isso, é estrutura, arquitetura, é inovação tecnológica, são grandes vãos, certo? E essa outra foto que vocês estão vendo é o que? Isso não é um desenho, isso é uma fotografia de uma cobertura toda em concreto armado, tá certo? E na época, minha gente, não tinha plataforma BIM, não tinha nada disso, era a mão, certo? Pode passar. aqui tem um textozinho em inglês, certo? Que diz que ele provavelmente é uma das figuras mais importantes do século XX, que trabalhou como engenheiro e como arquiteto, tá certo? Sendo um profissional assim, que teve sua formação em Bolonha, na Itália, tá certo? com uma consciência histórica e também com uma consciência da importância da interdisciplinaridade dos saberes, da arquitetura com a engenharia. Ele sempre quis fazer essa ponte, certo? E ele acreditava que a boa arquitetura, e isso é muito forte, eu acho esse pensamento dele fundamental, porque isso é a base do brutalismo, quando a arquitetura aparente, a verdade dos materiais, a construção sincera, o sistema construtivo sincero, da sinceridade, quer dizer o quê? As soluções, a mostra, não rebocar, deixar aparente, deixar a arquitetura sendo o que é. Eu acho também esse personagem, para nós que estudamos modernidade, fundamental, e ele está por trás, como Desmidsson, como Le Corbusier, de toda a base brutalista, sabe? Eu acho que não fazer uma referência a ele seria um erro gravíssimo, pode passar. Aqui ele no escritório dele de arquitetura, um escritório simples, com mesas de trabalho, pranchetas, ele aqui, trabalhando, nada de sofisticação, os grandes mestres são assim, simples, pode passar. e aí ele criou um conceito que é importante de arquitetura molecular. Arquitetura molecular. Certo? O que seria isso, né? Foi feito até uma exposição em 2013, lá na Itália, tá certo? É retomando essa arquitetura dele, la arquitetura molecular, certo? Aconteceu na cidade de Varese, tá? E mostra, traz a público, né? As soluções que Nevi empregou na construção de seus projetos que eu vou mostrar aqui a seguir. Pode passar. A gente, tem obras dele, né? Como essa em Turim, ou Turino, mas é Turim que a gente chama em português, tá certo? Que é o Palácio do Trabalho. Esse Palácio do Trabalho, Palácio de Lavoro, certo? É fantástico. É uma caixa, tá? Em concreto armado, com peles em esquadrias de vidro, tá? Com aço. e os pilares que lembram colunas gregas gigantescas em concreto, com capités que seguram as abóbadas, como a gente vai ver. Pode passar. Ele, dentro dessas coberturas, né? Ele viajava nas formas e projetava, desenhava coberturas que faziam analogias com folhas de palmeira, né? Como a gente pode ver. Só que isso, com a monumentalidade incrível, né? E o sistema construtivo do concreto. Vocês imaginem o que são essas peças em concreto armado, saindo e moduladas para serem desenhadas, confeccionadas, concretadas, tudo mais. Muito a rujo. Pode passar. Ele projetou, entre outras obras, nos anos 40, em Roma, o Palácio dos Esportes. Esse Palácio dos Esportes, foi um das primeiras poliesportivos da modernidade, que influenciou todos os arquitetos e engenheiros que vieram décadas depois. Em Campina Grande, o Estádio Meninão, aqui em Recife, o Geraldão, em Teresina, o Verdão, cada cidade, nos anos 80, nos anos 90, fizeram ginásios poliesportivos, mas o primeiro de todos foi esse, construído em Roma, projetado e calculado pela equipe de Nervi. Pode passar. Vejam a leveza dessa cobertura em concreto, com esse tipo de pilar, que vai influenciar muito, sabe quem? Oscar Niemeyer, aqui no Brasil. Só um minutinho para uma água. Então, o Palácio dos Esportes de Roma, que é uma obra de 1956 a 1957, utiliza de um detalhe de pilar em Y, em concreto, que foi altamente calculado, prototipado, para se fazer essa grande casca, que é a cobertura. Nessas fotos, vocês podem ver os homens aqui, olha a escala deles trabalhando, certo? Parecem formiguinhas numa obra tão grandiosa como essa. os pilares em Y são todos modulados, equidistantes, e eles fazem um sistema de pressão sobre essa casca, fazendo com que todo o interior fique completamente livre, o espaço, sem nenhum elemento no seu centro. Pode passar. um detalhe dos homens trabalhando nessa casca, olha só o detalhamento dessa cobertura. Ela vem como se fosse um semicírculo e nas bordas faz pequenos arremates, né, para dar um toque, uma plasticidade a essas obras. Realmente, assim, a gente vê, se for analisar essa fotografia, o pilar, ele vem mais grosso, vai afinando, toda uma preocupação com a elegância, com o encontro dele, com os maiores, com o detalhe, né, e essa marcação que costura, tá, a sustentação através de losangos dessa cobertura. Pode passar. O interior, olha que interior, minha gente, lembra muito a, o coliseu, na idade antiga, quando existia a planta, a planta baixa, porque o coliseu tinha uma cobertura tensionada, é, como se fosse uma lona de circo, né, essa, minha gente, essa que vocês estão vendo é em concreto, já imaginou fazer isso em concreto, armado. E o que eu fico mais, assim, estarecida e eu admiro é porque, minha gente, nessa época, nos anos 50, não tinha plataforma, não tinha Revit, não tinha plataforma BIM, não tinha nada disso, era o desenho feito manualmente, o detalhe à mão e tudo, assim, muito empírico, entende? Então, você projetar uma obra dessa e ela dar certo é um desafio, né, e um mérito incrível, tá? Agora, a solução da planta, dos estádios, dos ginásios do Nevi, ele, como italiano, a gente vê uma influência muito forte da arquitetura antiga, clássica romana, né, como eu citei do Coliseu, certo? Dos hipódromos, que a gente estuda na arquitetura romana, certo? Ele traz, porque ele está ali, ele vai, pesquisa, ele viveu naquela cidade, então, ele tem acesso a essa informação, a observar esses espaços e, em cima deles, fazer uma releitura com a nova materialidade, o novo sistema construtivo, que é o concreto armado. Pode passar. o detalhe, né, das obras, olha isso, olha essas, essas nevuras, incrível, né, é assim, quando eu vi a obra de Nevi, eu fiquei impressionada, sabe, como que podia ser feito isso nos anos 50? Pode passar. e a sutileza, né, desse projeto para uma caixa de água, gente, olha que projeto, olha que projeto elegante, e, quer dizer, ele faz uma caixa de água cilíndrica, faz uns escritórios, é como se fosse uma companhia de água, olha isso, Palácio del Água, certo? Olha isso, a leveza que ele consegue, a plasticidade, né, da forma, usando o concreto, é impressionante, certo? Pode passar. e aí, o Palácio do Lavoro, ou o Palácio do Trabalho, em Turim, essa foto é uma foto antiga também, que eu consegui, vejam que, que a planta é toda modulada, gigantesca, gente, o bom arquiteto, certo? A boa arquitetura, como é que é? Como é que é feita? O bom arquiteto e a boa arquiteta, bom tudo, como é que parte? Parte da solução estrutural, o diálogo, arquitetura e estrutura. Você, através de um módulo, você projeta o edifício. A gente faz isso na nossa metodologia em projeto, por quê? Porque a gente aprendeu que com os mestres modernos a coisa funciona assim. se vocês olharem essa obra, vocês vão ver um tabuleiro, tá? De um, dois, três, quatro módulos, um, dois, três, quatro módulos, quatro por quatro módulos, quatro placas de concreto sustentadas por um único pilar central. E onde essas águas caem para esse pilar, captam a água e daí descem. Tá vendo, Ivanilson, da onde vem a influência de Lelé daqui, certo? Essas placas eram em concreto e a pesquisa de Nevi era para que elas fossem o mais leve possível. Não chegava a uma argamassa armada, porque elas eram mais grossas. A argamassa armada de Lelé tem quatro ou cinco, né? Essas são mais espessas e elas vão, elas vão ter dimensões diferenciadas quando vão chegando no pilar. Pode passar. Que vocês vão ver detalhes. Olha isso. O módulo era como se fosse uma árvore com os galhos, né? E a cobertura vinha depois, tá? O tronco, o pilar, você nota que ele é meio cônico e sobreposto de várias placas de concreto aneladas, certo? e que são amarrados por essas vigas que também tem diferentes dimensões, tá? Que vão sustentar essa cobertura. Como eu falei, são quatro por quatro, são dezesseis módulos. E daí resolveu o projeto. O palácio, que era um palácio de exposição de feiras, tá? Pode passar. Fotos dela hoje, esse palácio foi restaurado, certo? Ele estava, ele teve um período meio abandonado e recentemente ele sofreu intervenção, tá? E aqui a gente pode ver, né? A riqueza dessas soluções, né? Os pilares cônicos, como eu falei, o coroamento, né? O capitel dele e saindo esses galhos, vigas, formando esse desenho. Eu acho que o grande mérito do Nevi é a plasticidade que ele consegue com o uso do concreto, né? Nas suas estruturas. Ele é aquele profissional que diz quem projeta a forma projeta a estrutura. Forma e a estrutura tem que andar junto, certo? Isso é fundamental, certo? Pode passar. Olha só, quando a gente olha assim, eu fiquei tão encantada que eu fiquei baixando as imagens, porque pareciam assim, desenhos, mas são fotos. e como é gráfico, e é gigantesco. Olha o pé direito, gente, desse espaço, né? É uma coisa assim, e vejam que entre uma placa e outro, e um módulo e outro, tem um vão de luminosidade, né? Aqui que a gente vê nessa foto de cima, esses rasgozinhos entre o encontro dos módulos. Quer dizer, quando vocês forem fazer um projeto grande, certo? em projeto quatro, cinco, seis, tá? Vocês partam da simplicidade, disso que eu estou mostrando aqui, que é da solução estrutural modulada, porque você resolveu isso, vai embora, certo? Aprender com esses mestres, e é por isso que a gente estuda tal. Pode passar. A escala é impressionante, né? veja o tamanho do homem, do ser humano, em relação a esse edifício. Daí vocês imaginam, tá? A magnitude desse concreto armado, desses pilares, em formato de troncos de ar. Pode passar. Eu fiquei curiosa para conhecer esse lugar. A gente vai entrar agora numa área que ele foi o pai, o precursor. E eu que estudo alguns estádios modernos projetados pelo Raul Sirne, no Brasil, que trabalhou com a equipe, que projetou o Mineirão, com o pessoal da CEBLA, que projetou o Albertão, em Teresina, o Amigão, em Campina Grande, ou também o de João Pessoa, o de São Luís, tá? Quando eu vejo a arquitetura do Raul Sirne, eu ficava dizendo, nossa, que genial, tal. Mas quando eu fui estudar Nevi, eu falei, ah, bom, a influência de Nevi sobre os arquitetos modernos, não só brasileiros, mas mundiais, é incrível. ele foi o primeiro a projetar grandes estruturas, certo? Para estádios, para arenas, né? E que, inclusive, foi tão retomado na última Copa e nas Copas todas, né? Que fazem intervenções nas cidades, nos países, para dar uma renovada nos estádios de futebol, para receber todas as federações, né? E aí, nessa época, todo mundo foi saber a origem. Foi aí que a Itália começou a resgatar a obra de Nevi, fazer exposições, para a gente saber que tudo começou aqui, né? Outro projeto, outros projetos também que me lembram muito são os Jóquens Clube. Estou me lembrando aqui do Jóquens Clube de São Paulo que tem uma marquise assim gigantesca e é muito parecido. O de Porto Alegre também, todos, todos, todos se inspiram na obra do Nevi. Essa, a gente vai ver, pode passar, certo? Tanto na parte interna como a gente viu de ginásios poliesportivos, né? Que, que, que infelizmente perderam tanto. a gente visitou em Campina Grande o ginásio do Sesc, né? Que foi todo com a estrutura pré-fabricada que a Premal fazia. Mas a cobertura é simples, é uma telha cimentícia. O que diferencia Nevi desses outros todos? Porque ele fazia uma coberta diferenciada. Olha a laje do Nevi, né? Toda nevurada com esses, esses losangos, porque a planta não tem mistério. Se é uma planta circular, com arquibancada, se é elíptica, oval, enfim. Mas a cobertura é o grande diferencial. Pode passar. E aí, arquitetura e estrutura nos estádios de futebol, a gente retoma a obra de Firenze, do estádio de Firenze ou Florença, que é a mesma coisa. Firenze e Florença, são os nomes da cidade. Certo? E esse estádio que existe até hoje, né? Foi um dos precursores na arquitetura brutalista, tá? Na materialidade construtiva do concreto, na verdade arquitetônica, na racionalidade, né? Da forma, da arquitetura. A gente vê o uso de um módulo estrutural para gerar o projeto e tudo pré-fabricado. Escadas, arquibancadas, certo? Os pilares e que ficavam tudo pronto só para receber a coberta em concreto armado. Pode passar. Aquele desenho que eu mostrei da arquitetura molecular, né? Esse edifício onde ele começa através de uso de pórtico e com uma estrutura atirantada, uma estrutura mista, né? Que usa tanto concreto armado quanto tirantes, resolver e soltar um volume todo, né? Deixando como se suspenso, como se fosse uma ponte pêncil. Certo? Pode passar. Há desenhos originais que eu acho também interessantes para a gente ver qual era a preocupação do arquiteto, da equipe, né? Ao detalhar, ao chamar atenção nesses tracinhos vermelhos, o que ele estava preocupado, né? Nesse corte que a gente vê a elegância, a proporcionalidade, a harmonia, entre o jogo de formas curvas e retas. A gente, ele podia fazer uma coisa super simples e pronto, não, mas ele vai e joga uma curvatura, joga uma nervura, uma viga nervurada, joga um detalhe, quer dizer, ele vai mais além, né? Ele é curioso, ele quer saber mais, quer fazer mais e quer inovar. A gente vê isso nesse desenho. Pode passar. a obra construída, aquela que a gente viu, né? E como essa obra influenciou as pontes penses. Me lembra também, quando falo em ponte pêncil, a ponte pêncil de Teresina, a ponte pêncil de São Paulo, né? Que fica ali na marginal. que usa esse tipo de estrutura no século, final do século XX, quase 100 anos depois que ele usou, né? Então, quer dizer, como ele foi precursor, pode passar. Esse outro estádio, a gente viu aquele estádio de Firenze, viu o de Roma, o Palácio de Esportes de Roma, e a gente está vendo um estádio de Ravena. Gente, esses projetos foram todos entre os anos 40 e 50. 1940, 1950, nessas décadas. E eu não digo o ano exato, porque essas obras, como eu sempre falo para os meus pesquisadores, meus alunos, uma obra arquitetônica, de um ponte desse, às vezes demora uma década, porque o projeto é feito, é calculado, é feito protótipo, vai conseguir recurso, começa a obra, aí para e continua, e passa, às vezes, 10 anos, 15 sendo construída, certo? E muita coisa vai ajustando ao longo dos anos, porque arquitetura é isso, minha gente. Arquitetura não é bem bufo, certo? Arquitetura é processo, processo. Eu gosto muito que vocês vão aprendendo, entendendo o que é processo. Processo é isso, são etapas, desenho, negociação, custo, execução, ocupação, revisão, etapas. É um processo que gera o quê? O produto. E o produto é o quê? O edifício, certo? Essas obras, elas têm essa linha do tempo delas. e é interessante você ver esse arrojo do Nervi, que eu quero que vocês fiquem com ele na cabeça e usem, como usam o Le Corbusier, vamos usar Nervi, vamos aperrer, porque esses homens foram importantes para o Le Corbusier fazer o que fez, Grópios, Mies, todos, certo? Porque esses foram os precursores. Você vê um estádio desse, hoje, se a gente passar um projeto de um estádio, se um arquiteto for fazer um estádio, ele vai aqui, na base, para aprender como fazer. Até um arquiteto português, que eu gosto muito, contemporâneo, é do Arte Souto de Moura, que é da linha do Álvaro Siza, tudo mais. Ele fez um estádio de futebol muito parecido com o Genevi, e fez agora no final do século XX, certo? E a gente vê o quê? Do Nevi. Vejam, gente, essa, eu quero que vocês olhem bem isso, porque depois eu vou mostrar para vocês a obra do Raul Sirme, do Amigão. Quem é de Campina Grande conhece bem o Amigão, né? Mas é muito parecido, minha gente. O lance da laje, grande laje, a grande marquise, né? Do lado da sombra, tem todo o conhecimento de projetar um estádio, né? Quem quiser fazer um estudo de casa, de estádio de futebol, de ginásio, do que seja, é pegar a Nevi. Pode passar. E o mais legal, arquitetura brutalista. E aí a gente faz um paralelo, como eu falei há pouco, entre essa obra e o Coliseu, né? Porque ele era italiano, ele vivia ali naquela cidade. Então, ele bebe na arquitetura romana essa influência. E se vocês compararem aqui os dois desenhos, de um lado tem a elevação do estádio e aqui tem a elevação do Coliseu. Um corte e o... Vejam como são parecidos. Isso é muito legal, né? Isso a gente chama Estudo Correlato. Estudo Correlato ou Estudos de Casos. Quando a gente está fazendo o TCC, o projeto, a gente não faz, o professor não pede sempre, né, para vocês? Eu sempre peço. Vamos ver Estudos Correlatos. E os mestres faziam isso também. Certo? Pode passar. Modulação, trama, tá? E a gente vê nessa arquitetura dele, aqui no Palácio de Esporte, essa preocupação com a trama nos cortes, né, nas sessões construtivas. Ele faz um mix do estádio de futebol com o ginásio. Ele usa da ciência de projetar as arquibancadas, adicionando esse elemento novo que é essa cobertura abobadada em casca em concreto. tá? E toda modulada de uma forma radial, mas modulada. Pode passar. Tirando o partido da topografia, tudo mais. Pode passar. Pode passar. Aqui vocês estão... Opa, volta. Aqui são imagens da exposição que aconteceu, que foi aquela exposição que eu falei de arquitetura molecular, onde vocês estão vendo uma maquete. olha esse desenho. O próximo. Olha esse desenho. A mão. Certo? Olha os pórticos. Criou... Gente, se eu fosse projetar um estádio de futebol, o que eu fazeria? Criaria um elemento de detalhe de estrutura. Ele criou qual? Esse. se a gente fosse decupor para entender. Aí o que ele faz? Repete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, vinte vezes. Certo? O mesmo elemento. E pá! Aplica sobre ele o invólucro da casca, que é a grande marquise. Pronto. Resolveu a arquitetura. A arquitetura é complicada? Não é. A gente é que complica. A boa arquitetura é o quê? Simples. A boa arquitetura faz o quê? O diálogo. Arquitetura, estrutura. O que que Nevi fazia? Isso. E por isso que é clássica. É por isso que é moderna. Clássico e moderno são sinônimos. Porque a modernidade, ela é clássica. Ela é racional, ela é funcional, ela é equilibrada. Tudo que a arquitetura grega e a romana foram. Então, a modernidade, ela retoma esse classicismo, só que usando outra tecnologia construtiva. O concreto armado e o aço. Pode passar. Desenhos também do escritório do Nevi. Ele também fazia projetos de pontes, viadutos. Olha que perspectiva linda, que representação gráfica fantástica. Pode passar. Olha esse desenho, gente. Esse desenho aqui, eu achei fantástico. Ele pegou um papelão, um craft, e jogou nanquim, deixando a perspectiva com o detalhe. O edifício desenhado e o edifício construído. Olha que lindo. Isso também estava na exposição. Esses elementos. É um estádio de futebol decor, porque ele, abaulado, essa marquise meio náutica. Pode passar. Outro detalhe daquele estádio de Florença, ou Firenze, certo? Que é o estádio Giovanni Bertha, que está aqui. Pode passar. E sabe que ano, gente? É esse estádio? 1929 a 1932. Acreditam no negócio desse? Se a gente vê hoje, jura que é uma obra contemporânea. Pode passar. Pode passar. São desenhos. Olha que desenhos. São desenhos originais do escritório dele. Olha essa perspectiva, minha gente. Para vocês verem, né? Que beleza. E esse estádio, esse lembra muito. Olha esse. Que linda essa representação. Esse lembra muito o estádio de Eduardo Souto de Moura, da Pedreira. Lá, Pedreira, com todo o respeito, com toda a admiração que eu tenho pelo Eduardo Souto de Moura, mas eu vejo a influência direta desse estádio na obra do Eduardo Souto de Moura. Pode passar. Aquele cartaz, pode passar. E ele chegou também a fazer prédios, edifícios, arranha-céus. Também, já em Milão, que é a cidade mais industrial italiana. porque nessa região da Itália, de Turim, de Milão, que é no norte da Itália, é uma região mais rica em termos de indústrias. Não digo em termos culturais, porque toda a Itália é muito rica e muito diversa. Mas Milão tem uma pegada desenvolvimentista industrial muito forte. E lá está a sede da Pirelli, que ele trabalhou muito, o Nevi. pode passar. Esse é difícil, no caso, é a sede da Pirelli, que tem os pneus, que é uma, um grupo, né, até hoje existe. Pode passar. Esse é o último, não é? Acho que é o último. Pronto. Então, é isso, minha gente. A gente viu hoje, então, esses dois profissionais, certo, que foram fundamentais para a consolidação de uma linguagem moderna. Certo? O que eu quero que vocês fixem para o fichamento, tá certo? É a questão da relação arquitetura e estrutura. E estruturas em que? Em concreto armado. Perret trabalhou diferente de Nevi totalmente. A gente pode dizer que Perret ele tinha uma preocupação com as texturas, com uma racionalidade construtiva, mas obtendo efeitos decorativos, né, como aquela igreja de Saint-Rémy, de Hansi. já Nevi, eu vejo nele uma, assim, o pai das grandes estruturas de estádios, de ginásios, que influenciam até hoje a nossa arquitetura contemporânea. Ambos são importantes num processo de modernização construtiva, de tectônica estrutural, né, de uso de elementos pré-fabricados em concreto, de grandes estruturas em concreto, em pórticos, em pilares, com desenhos diferenciados, grandes marquises, certo? A gente vai ver arquitetos aí pela frente que vocês vão entender o porquê deles estarem fazendo aquilo, certo? quando a gente foi estudar Le Corbusier, quando foi estudar Niemeyer, com certeza que Niemeyer era, assim, sabe, seguidor dos princípios de Nevi, e também de outros, como a gente vai ver, de Eduardo Torojas, de Félix Candela, que vai ser na próxima aula, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou aqui para... eu acho que tem algumas no chat aqui. Tem, Ivanilson, diz aí. Tem uma de Alana que ela queria que a senhora explicasse um pouco mais sobre a arquitetura molecular, que ela não conseguiu associar ainda à obra de Nevi. Certo. Molecular, eu não vejo uma ligação própria com o termo molécula, certo? Eu acho que esse termo foi dado assim, por uma analogia. Analogia. Eu estava lendo o que era analogia. E quando a gente fala molécula, e se fizer uma analogia, o que é molécula no dicionário? É um termo biológico, orgânico, certo? E que tem uma relação com a formação do ser, do ser humano. No curso de patologia, eu falei das analogias construtivas com o corpo humano. E a arquitetura, a gente tem que entender que esses profissionais, alguns, alguns, como a gente vai ver pela frente, tá? Eles faziam analogias projetuais com elementos naturais, com elementos ou de fauna ou de flora. A arquitetura molecular, quando ele pega o palácio do lavouro, o palácio do trabalho, e ele faz uma analogia com o quê? Com o tronco de uma árvore. Ele parte de um tronco de uma árvore. Ele faz uma analogia molecular com a construção do ser quando ele faz uma casca nevurada, que lembra o quê? Uma colmeia de abelha. Então, são analogias biológicas do reino animal com a arquitetura. Entendeu? E a gente vai ver isso em alguns outros profissionais, como Calatrava, né? Que a gente estuda em tal quatro, perdão, em tal cinco. A gente vê mais essa relação das analogias de arquitetos, de engenheiros com o reino animal. E por isso, essa questão da arquitetura molecular. Ok? Pergunta, entendeu? Entendi sim, professora. Obrigada. Nada, Alana. Então, é isso, Alana. É a relação com seres inspirados na natureza, seja o reino animal, vegetal, no caso, as cascas, colmeias, no caso, os pilares, o palácio do lavouro, do trabalho, troncos de palmeiras, que vêm conicamente e se expandem com aquelas artes que são vigas. É uma analogia a construção da molécula com a arquitetura. É uma viagem, né? É uma viagem conceitual. Eu acho que Hélio Pinhão morreria se ouvisse isso, porque ele odeia analogias. Ele diz que esse papo de analogia de arquitetura cagado, analogia com arquitetura caju, não tem nada a ver. É, mas, enfim, qual é a outra pergunta, Ivanilson? Tem uma aqui de Emanuela que eu não sei se foi respondida já, mas ela perguntou sobre o Cobogó, se ele foi totalmente influenciado por Augusto Perretto. Olha, o Cobogó, eu não vou dizer que eu sou um especialista em Cobogó nordestino, nordestino. O Cobogó, certo, ele tem esse nome, porque é das primeiras sílabas de três criadores, Coimbra, Bocte e Góix. Por isso é que o nome é Cobogó, mas é também conhecido por Combojó e também por Cambojê, que vem do africano, certo? Olha, o Cobogó, o Cobogó, o elemento vazado, Cobogó é um elemento vazado, e a gente popularizou Cobogó de cerâmica, de concreto, mas o Cobogó que a gente na verdade é o Cobogó pré-fabricado de concreto, que em 1929, em Recife, certo, esses três engenheiros se juntaram, patentearam, desenharam o Cobogó de concreto, e fizeram, eu tenho a patente disso, eu tenho um livro específico sobre Cobogó, eles patentearam esse Cobogó, certo? E começaram a produzir aqui um cimento usando alguns ferrinhos, como se fosse uma estrutura em argamassa armada, com ferrinho dentro e concreto, mas o Cobogó ele é chamado historicamente em países árabes e espanhóis de celosias, eu vi Cobogó na Turquia, certo, desse tamanho em cerâmica, os primeiros Cobogós que a gente chama Cobogós, na verdade, foram feitos de barro pelos povos antigos, eu vi um Cobogó há de mais de mil anos na Turquia, pequenininho, porque eu fico olhando Cobogó por qualquer lugar que eu vou no mundo, e eu falei, gente, aqui tem Cobogó, mas era de cerâmica, de concreto, não, agora os pernambucanos disseram que foram eles que criaram, mas aí estudando o PE, a gente vê aquela obra de Nervi, aí eu falo, opa, que história é essa? né, aí, então, ó, quer dizer, a gente tem que desconstruir uma história oficial que criou-se erroneamente, por quê? Na verdade, esses três aqui de Pernambuco, com todo o respeito aos conterrâneos, eles estavam influenciados, por quê? Nervi já estava fazendo aquele tipo de desenho lá, e ali era 1900 e quanto? E 20 e poucos, eles criaram aqui em Recife em 1929, agora, será que os daqui conheciam a obra do Nervi? É aquela coisa, quando a gente fala em Cobogó na arquitetura brasileira, o pessoal do Sudeste, com todo o respeito, a gente diz, ah, porque Lúcio Costa, que fez Cobogó no Pedregulho, no Parque Guilho, minha gente, Cobogó foi usado primeiro aqui em Pernambuco, nos anos 30, 1930, com Luiz Nunes, que veio trabalhar aqui com a equipe, fez a Caixa d'Água de Olinda, fez a atual sede do IAB, um monte de edifício e Cobogó, mas quem ficou famoso? O Lúcio Costa, Niemeyer, lá no Rio, usando Cobogó, por isso é que a escola do Recife veio e disse, ah, não, Cobogó é invenção nossa, mas só quem me perdoa a escola do Recife, mas o Cobogó, pelo que eu estou vendo, na invenção pernambucana, coisa nenhuma, porque Ferrer, lá em Hansi, estava já fazendo Cobogó naquela igreja de Chanselite. Agora, bem verdade que eram elementos pré-fabricados, concreto. Eu tenho pesquisado muito em fábricas, quando a gente pega a fábrica da Valig, a fábrica da Herig, a fábrica da Bombril, Hans Bros, Bosói, desenharam grandes painéis pré-fabricados. Essa distinção do Cobogó é complexa, está entendendo? Porque ele, na verdade, foi criação árabe, muçulmana, da cultura muçulmana, porque já existia nos países árabes, em cerâmica, de cerâmica, como até hoje a gente encontra, Cobogó e cerâmica, já existiam antes do descimento, os engenheiros e técnicos que começaram a estudar o concreto, criaram na França, principalmente na França, que é o best do pré-fabricado, viu, Ivanilson? França, depois me cobre que eu mando. Tem muita coisa na França que começou lá e depois o Brasil começa a adentrar nessa área do concreto armado e começa a fazer as pesquisas. mas se a gente for justo historicamente, vem países árabes, França, Brasil, Pernambuco e história para o mundo, certo? Mas começa dentro do Brasil, do descimento aqui. Ok? E aí, e aí,